É pra comemorar, nação! O Campeonato Carioca na Flá TV+, pela primeira vez, vai mostrar todas as partidas com imagens. E nas partidas do Mengão, aquela transmissão rubro-negra que acompanha suas emoções. Todos os jogos do campeonato ao vivo! Inclusive dos adversários! Compre já! Na Flá TV+, o Mengão joga sempre em casa! Fala nação rubro-negra! Grande vitória no clássico 2x0 contra o Botafogo e liderança garantida no Campeonato Carioca. Mas, na tarde dessa quinta-feira, os atletas já se representaram aqui no Ninho do Urubu, de olho na próxima partida, contra o Boa Vista, no sábado. E terá transmissão ao vivo com imagens na Flá TV+. O atacante Pedro, que saiu lesionado do último jogo, fez exames que constataram uma lesão na coxa esquerda e ele já iniciou o tratamento. Flá TV acompanhou toda a atividade do técnico Rogério Senne, direto do gramado, e traz pra vocês agora aqui no canal. Confere aí! Boa! 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 Vai embora! Arrasta! 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 Vai embora! Vai embora! Bora, 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 bora! Ótimo treino, todo gol! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Bora, 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 bora! Bora, bora, bora! Vem, bora, 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 bora! Três... vamo lá! Bora, bora, bora! Vamo, bora, bora! Vamo, 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 isso! Vamo, isso! Boa! Por dentro! Isso! Por fora! Vamo, deu, fez um bromo! Deu por fora! Isso! Boa! Vai, veio! Chegando a bola! Isso! Vamo, por dentro! Isso! Vamo! Vamo, vamo embora! Isso! Vamo embora! Vamo embora! Deu por fora! Isso! Vamo! Toca! Isso! Vai! Isso! Vamo embora! Vamo embora! Isso! Vamo! Três, um, dois! Do outro lado! Do outro lado! Olá! Esse senhor! Isso, bem gikada-liz! Boa, João! Vamo gente! T주세요! Isso! Boa, digga! Isso! Boa, digga! Boa, boa! Vamo! Vamo! Vem! 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 Gabriel! Gabriel! Batista! Retomamos, dá pra mim! Acabou a bola! Vai, Gabriel! Saiu nele! Saiu nele! Fechou arão! Fechou arão! Isso! Então é isso! Nação rubro-negra, fim do treino dessa quinta-feira. Próximo jogo é só no sábado, a Flá TV volta aqui na sexta-feira Mas antes de encerrar esse vídeo, eu estou aqui com o zagueiro Bruno Viana Que fez uma partidação ontem E ele queria dar um recado para toda a nação rubro-negra que está acompanhando a gente Bruno, fica à vontade Nação, muito cuidado, estamos passando por um momento difícil Então vou pedir uma coisa, fique em casa, use a máscara, lave as mãos Para a gente poder estar juntos e presente o mais breve possível É isso, esse foi o recado do nosso zagueiro Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E até a próxima, Flá TV é mais Flamengo para você Valeu Tchau Tchau